Olá galera, beleza? Manos, espero que sim! E é isso que vamos para o react de Players Aleatórios Da Terra do Mamacassir Então por gentileza, deixa aquele likezão Deixa aquela compartilhada pra nós, se inscreve no canal, ajuda no engajamento do vídeo Aí rapaziada, grupos abertos a todo mundo Diamantes mais baratos na Smile One E também em redes sociais Aí na descrição, belezinha? Pra que você que não sabe, pequeno fanhoto, comprar diamantes Na Smile One, no site da Smile One Se usar o meu link me ajuda, é muito melhor Do que comprar bem todo o próprio game Tá bom? Você pode comprar cartão De crédito, pique, boleto E tudo mais, belezinha? Então bora lá rapaziada, hoje Vamos ver o Schneider Schneider, Schneider, Schneider Schneider, Darotzão Djanga O time do princeso aí Tem um Reritzão, um Belerik Um Valir e um Fredrin Contra temos Brody Inclusive o Brody que apoiou bastante do Reriton lá Francão Lixeira, Valixeira Rayabusa e Martz O Schneider já pega o level 4 E já dá aquela rasgada aí Pela jungle do time inimigo O Valizão vem feito o lixo que é Já tá uma Belerikada Uma darotizada E primeiro abate Nas mões Do time do Schneider Mas ficou aí com o Robin Ah, rapaziada A seleção da Orlanda é Ah, velho Meu Deus, o Xoto do Mobília, mano Será que é o Xoto que tem canal, mano? O Fredrin E é um clã, hein, galera É o clã Rapaz, o Rayabusa mete o Robas O Dart é finalizado Mas o Valeirzão pode fazer uma bagunça, hein O Frago segura o time inimigo Para o Rayabusa Fugir E o Valeirzão ainda chega Med uma ultimate E dá tudo errado aí Pro time do clã Clã Med Esse clã Med Sei lá como fala É sempre quando eu vejo esse clã Com essa sigla Que é uma sigla até popular Os caras normalmente São puro do puro, hein, mano? Então bora lá É o Med Schneider O Med Drola E Lara Ah, não, mano Será que são PT? Talvez eles podem ser PT Eu pensei que era o Schneider Que era da Holanda O jogador, tá ligado? E o Robin Que também era da Holanda Mas Aparentemente É só uma coincidência louca, velho Rapaz, deu tudo errado Para eles ali na Tertro, hein Lá vai o Dartzão Cambalhotinha fatal Ultimate Errou Mete Ih, rapaz Que que foi isso aí? Celinho de qualidade Lixo do lixo Rapaz Que que foi aquilo ali, rapaziada? O Princesão se precipitou Foi na fome E agora vai dando ruim, hein Vai dando ruim Porque o Frankal mete a play Juntamente com o Vale Mas olha o Belerick como sabuga, filho O Belerick Só sentando o pau no time inimigo O Coro comendo Por enquanto O Princeso aqui Tá mais ou menos Você, meu Princeso Eu sei que você Você pulou a intro do vídeo, né, mano? Você pulou a intro do vídeo Mas é Vai deixar engajamento para nós aí Ou não vai? Meu cria É, ó Ó Time inimigo Time inimigo Tem um Brodyzão Brodyzão já tá cavalo Errou Morrer a bolsa Prestar uma pokeada no Belerick ali Lá vai o Dart Poucas Papo Vai conseguindo finalizar Não consegue Mas o Valir finalizou Mas o nosso Princeso vai de base de novo Mas olha o Rerick Devolvendo a play, rapaziada Falece o Dart Mas mete aí algumas plays Mas vai dando bastante ruim Para o time do Rerick Chega o Belerick Chega o Belerick Último herói da terra Só que não Não, rapaziada É, rapaziada É um momento para abrir o Zói É um momento para dar uma segurada Porque A diferença de farm Dá uma melhoradinha para o time inimigo O Hayabusa está com um bom farm E é complicado E olha que a vantagem de Far A vantagem de Early Gamer É para ser do Dart O Hayabusa está Já já O Hayabusa que é um personagem Que demora um pouco Entrar no game Mas está forgado O Hayabusinha fez o blow dele agora Será que ele ainda acontece Essa tartaruga demora horrores Para fazer a tartaruga e o Dart Beleza Ultimate Com o Kassar Consegue pegar A melhor coisa agora É sair Recuar Mas toma Com baralho E é finalizado Ali o time inimigo Ainda devolve Devolve bem Conseguiu pegar dois abates Ainda mandaram o Vale O Brody também está bem ligado Mas olha A gancada Errou Rapaziada Erra ali a play O Martz O Martz era para ter sabugado o Dart E depois sabugado o O Harry Só que na hora que ele foi O Tá O Dart entrou na moita E aí ele acabou lutando E quem estava na frente dele Porque ele não viu Mais o Dart É rapaz Não é por nada não Mas o Dart está Empolgado Na arte da falência Mano Participa de seis abates Mas faleceu em quatro E está precisando Dar uma farmada aí O príncipe A princesa Não sei Está Tinhumbo A diferente farm Está boa Eu acho Que o Dart Aqui o que acontece Rapaziada Eu vou dar um Um exemplo Do que ao meu ver Eu que eu jogo Me de Dart E tal Apesar que o Dart Essa temporada está cansado Mas jogando solo Também né Mas eu sempre A grande maioria das vezes Eu acabo com o early game Quando você for enfrentar Um assassino Rapaziada Quando você estiver enfrentando Ling, Gulsion Hayabusa A maioria das vezes O assassino vai começar Pelo blue E depois vai pelo red E o soldado Farma muito mais rápido Que o assassino Então cara Comece pelo seu red Para você meter o primeiro Gank na lane do ouro Porque o Dart Acabou começando Pelo blue Total E meteu o primeiro Gank nessa lane Até que ele invadiu Aqui lembra E finalizou o vale Mas é muito melhor Ter começado pelo red E pelo blue E depois invadido A Django aqui Porque ou você pode Finalizar o ADC inimigo Ou meter pressão No assassino inimigo Sabe O Dartzão Que já faleceu Novamente Meteu um ataque Meio louco Lá no top Uma das vantagens De jogar de Dart Também É trabalhar Dentro da Django Inimiga Coisa que o Dart Não fez até agora Ele jogou muito bem O Belerick Dá um dano do bom Mas conseguiu O Belerick O Belerick é um personagem Quem me acompanha Sabe que eu gosto O Dart puxa A tartaruga Nossa O Dart é bem ruim Rapaziada O Dart é extremamente lixo É finalizado novamente Oito minutos de game O lixão aí Já foi finalizado Seis vezes Um show de horrores Nota 1 Para gameplay Muito ruim Péssimas decisões Misericórdia Tentou Vai abrir as play Para o jungle Para o mid Para o lane Do ouro Então é bem complicado Ai Acabou de tomar Olhadinho O Dart Galera Além de Na minha opinião Ter tido Uma rotação Péssima No início de jogo Eu acho que esse player Na minha opinião Não sabe puxar o mapa Que é fazer isso aqui Para você olhar Os ganks As teamfights E tal Umas puxadas De teamfight E de objetivo Muito slow Bem torta Conseguiram pegar um abate aqui O abate fica com o alisão Vamos finalizando O francão também Olha o Rebozinha Batendo bem Juntamente com o francão Falece novamente O Dartzão 2 barra 7 E por enquanto O destaque do game Do time deles Vai para o Belericão O Belericão Está jogando bem Ali também É uma coisa mais parada Devolvendo dano Então é simples Nossa O Valir Com uma build Extremamente lixeira Misericórdia É mano Esse clã médio Deve ser o clã Que eu conheço mesmo Eu falei para vocês Que era um clã De player lixeira Mas eu acho que são eles Moleque Que clãzinha lixeira Misericórdia Se esse clã lixeira Chegar a ver o vídeo Vocês são bem Ruim Eu já tive Infelizmente Eu já caí com vocês E já Passei por isso Dá uma assistidinha Dentro do jogo Igual eu estou fazendo agora Estou assistindo vocês Dá uma assistidinha Nos top global Essas coisas A galera É que está top global Estrela Estrela Essas coisas Pega uma rotação Uns heróis bons Olha as build Dos top global Sabe Misericórdia Vocês estão trio Para que pegar esse Valir absurdamente lixo Pega um Mino Um Dart E o Herit No ouro Pronto Bem melhor Enfim Eu posso estar errado Também É um pré-julgamento Porque faz parte O React de players Aleatória É isso mesmo É para a gente assistir E sair falando Está entendendo Alô o Barrett Ele tem uma imensa dificuldade De controlar o personagem Ele cisca muito Não controla o personagem Muito bem Na minha opinião Tem que ir nas configurações Editar o seu layout Sabe Diminui Aumenta os botões O mapa Tem que mexer nisso aí Porque do jeito que está Está ruim demais Cara O Heritão Como devolve bem o dano O Heritão Que também está jogando bem Ele está jogando bem O time inimigo Veio secão Agora no Belerick O Belerick Que aguentou Horrores É fim O Valiar Apesar de ser uma leixeira Mas ainda está com o Frag bom O Heritão jogando bem E o Daurotzão aí É quase Falece uma vez por minuto Tem um bicho empolgado Questão de build Vai de cada um Eu particularmente Eu gosto de fazer Sete mares Com ataque de caça Depois Depois eu faço Tanque mesmo Já optou Pelo Machado de Guerra A blusa está grande Está com os itens bons Aqui eu faria Coraça Antiga Também para o Mendy Depois o Protor de Atena Depois o Numa Apesar de toda a Gameplay Apesar de toda a Gameplay Meio Tortona Mas a diferença de farm É só um K Rapaziada Olha o Observe Lá em cima 38 mil A 39 O time inimigo Ali Também deu Belos vacilos Consegui finalizar O Valir O Coro está comendo Mas Belerick e Fredlin Não tem dano É não tem o que Belerick devolveu um dano bom Mas está apanhando o Ruris Vai sendo finalizado Consegue correr É o Belerick Está jogando Bem né Na medida do possível O Dartzão Erra mais uma Uma mecânica Ali está rolando Uma luta sincera Entre Brody E Heritão E deu melhor Para o Brodyzão O Brodyzão Quase foi finalizado E olha que o Brody Ainda tem defesa mágica Mas o Herit Também tem Uma defesinha física Ali Tenta passar O Dartzão Não vai conseguir O time inimigo Está bem posicionado Franco ali Está tudo bem posicionado Né galera Tenta passar Tentou Tentou Quase Que pega Mas não deu Galera que devolve Muito bem Olha o Martzão Beleza O Valir Vai fazendo A playzinha dele O Valir Lixeira Também pouco faz O Fredrin Continua na play Faz O time inimigo Está bem miado Olha como o Valir É um lixo Né Valir Lixeira Nossa senhora Olha a dificuldade Os caras tudo miado E a dificuldade E a dificuldade do Valir Para dar dano Nos caras Mas enfim Rapaziada Lorde para um lado Abates Para o outro E é o primeiro Lorde A partida está equilibrada Limpa o Lorde Tranquilamente A gameplay do Dart Na minha opinião De 0 a 10 Nota 2 Vai Nota 2 Estava 1 Ainda dou 2 Porque pelo menos Agressiva Isso também é uma qualidade Mas cara Controla o personagem Muito mal Talvez Tem que mexer Nas configurações Algumas opções De ataque De ataque mais próximo Coisa do tipo Desabilitar Aquele negócio De assistência De mira Eu acho Que está errando Muita play Muita 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 Absurdo Está jogando Tril Quer botar Um mago Mid Pelo amor de Deus Usa Lilia Né cara Liliazinha Está boladíssima Valentina Sabe São os personagens De quem é brabo Mano Já que esse cara É ruinsão De Darwitt Meu Bota esse corda Para fazer um Tanque de ângulo Beleza O Corno Meteu uma play Suicida Conseguiu levar Um com ele O Fred bate Nunca dá um Balearic bate Num O Fred bate No outro Valir bate No outro Não vale Que não dá dano Nenhum Impressionante Agora chegou O Heritão O Heritão Chegou bem Bem posicionado Vai pegando O Triple Aqui o Heritão Beleza 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 Vence a teamfight Aí mesmo No puro creme Do lixo Venceram a teamfight É rapaziada Tá vendo como Jogar trio É muito mais fácil Jogar trio É absurdamente Mais fácil Você divide A responsabilidade Das coisas Então as vezes Você não tá conseguindo Mandar bem Mas seus amigos Vão lá E te carregam Time inimigo Também tem uns heróis Muito ruins Valizão Muito ruim O Branco Também é um herói Muito ruim Ó O Dark Fez o Coração Antiga Peito Bruto Deixa eu fazer Defesanath Agora Bora lá Talvez Eita Noises Olha o Franco Eu ia falar Talvez Vamos pro momento Final da partida Olha o Vale Conseguiu sair Vivo O Valer Se deu mal O Franco Puxou ele O Dark Se vai pra cima Do Ra Esse aqui Tanca o Ra E vamos ver O Ra Se não tiver de rugida Acho que tanca É a metade Sétimares Vixi O Herit Tá tentando escapar Belezinha Belezinha Rapaz O Herit Abusou um pouquinho Mas conseguiu sair O Herit Pra mim É o melhor player Do time Junto com o Beler Que tá jogando bem Vai praticamente Finalizando o Lord Ali O time Do Ra Mas o Ra Nem tá na jogada Será que o Beler Consegue roubar O Dart Leva um Vão roubando O Lord Rapaziada Rouba o Lord Enquanto o Hayabusa Vai levando uma T3 O Hayabusa Vai tentando dar GG Mas já volta a base Provavelmente ele não vai conseguir Tentar meter um Surprise Pra cima do Hayabusa Ali O Frederick Não conseguiu Beleza T3 Para o Lord T3 Para um lado Lord Para o outro É o Brody O Brody Na minha opinião Se precipitou É o que eu falo Quem dá a cauda Jungle É o Jungle O Brody Ficou lá Sabugando o Lord O Lord Hayabusa Não estava na play Às vezes o Hayabusa Não tinha caçar Nada O Brody Entregou a Farof Seu time Seu time destruiu Uma torre Seu time destruiu Uma torre O que eu falo Novamente o Princesa Ali é finalizado O Marcos consegue recuar Lord finalizado No Hayabusa Outro som Vai Base Cara O Belericão Que Que Como eu posso dizer Atrapalhou demais o jogo Cara Faz todo mundo Vai sendo finalizado Caramba Rapaziada Mano Eu acho que eu nunca nem vi Um Maneke de Valir Mano O Valir Lixeira Deu um quadra Mano Caraca Ontem teve quadra Hoje também Um quadra de Valir Mano De Valir Lixeira Velho Cê é louco Mano E o Darutzão Vence a partida Graças aí Aos seus amigos Enfim Olha lá o Belericão Jogou pacas aí Rapaziada A Brodzão Entregou a play ali Com força O time inimigo Se esforçou pra perder E moleque Competição de Mago Lixeira Entre Vale e Valir O Valir Levou a melhor Mas olha como o Vale Deu muito mais dano Rapaz O Darutzão Deu 47 mil de dano Rapaziada Tancou 90 O Valir Deu 78 mil Beleza Olha o tanto de dano Que o Beleric Deu E o tanto Que ele Tancou É rapaziada Pois é né Tá vendo É Time inimigo Falar pra tu Era pro time inimigo Ter vencido o Izzy Os bichos vacilou Pra caraca Vamos dar aquela julgada Aqui ó O Snyder O Snyder Sei lá Nunca passou De 38 estrelinhas Ih É um player Ih É É um player Fedegoso Player Fedegoso Fedidinho É Não Eu acho que a gameplay Coincidiu Com o seu Enrique geral É um player Fedegosinho Simples É um player Aí É um player Bem cocôzinho E olha que a temporada Tá bem simples Cara Esse player Que consegue pegar glória Essa temporada Continua jogando Triozinho Que você consegue Porque pô Tá muito fácil Mas é um player Que mecanicamente falando Sinceramente Desculpa aí Mas velho Precisa ir no privado E precisa editar O seu layout Cara Precisa editar O seu layout Vem aqui Vem interface Vem personalizar Ó Tá vendo que o meu layout É personalizado Eu aumento os botões Deixo mais transparente Mexo no mapa Tá ligado E precisa velho Porque dá pra ver Que controla o boneco Muito errado velho Aí depois vem aqui Operação Uma coisa Talvez que essa pessoa Esteja utilizando É mira inteligente De ataque básico Quando o personagem Cisca muito Rapaziada Fica ciscando É porque normalmente Tá com assistência De ataque básico Ligada Tá Tem que aprender A usar O modo de Mira auxiliar Não Tem que aprender A usar O modo de herói fixado Talvez o Dart Não faz isso Esse Dart Pelo visto Pula no que tá na frente Sério Um player muito ruim E pelo amor de Deus Mas venceu Né rapaziada Tá bom Então eu vou ficando por aqui Galera Até a próxima E valeu Falou Live todas as noites Valeu E valeu